Salve, salve família! Dani e Bits, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de games, rapaziada! Ainda aqui no capítulo 5, quando a gente entrar aqui no caminho da penitência, vamos estar aí concluindo mais um pedido do mercante. Vou estar mostrando aqui, rapaziada, o local de onde estão os insetos, né? Detetização 2, se eu não me engano. Vi um desses insetos gigantes na área. Tem três escondidos por aqui. Acabe com eles antes que as coisas piorem. Pedido, derrote três novistadores. Área, caminho da penitência e penhasco. Recompensa o dispinello, são três novistadores, rapaziada. Eu vou estar mostrando aqui a localização deles, tá? Lembrando que eles estão aqui nessa área, tá? E aí eu vou dar um corte no vídeo e vou estar mostrando o local exato de onde eles estão, rapaziada. Bom, rapaziada, o primeiro vai estar quando a gente estava aqui no mercante. Passamos, chegamos até aqui. O primeiro vai estar bem aqui, ó. Logo após a gente acionar essa alavanca. Ele vai estar bem ali, ó. Só passar essa parte aqui, parar na madeira. Pronto. Vem aqui, rapaziada. Aqui está o primeiro. Vou dar outro corte aqui no vídeo e já venhamos com a localização do segundo, rapaziada. Bom, rapaziada, o segundo vai estar logo aqui, ó. Quando a gente chegar no começo da escada. Quando a gente avistar o carinha ali com a tocha e passar aqui dessa segunda armadilha. A gente avança um pouco e olha pra trás. O segundo vai estar bem aqui, rapaziada. Nesse local aqui, ó. Bem quase no finalzinho da escada. Você vira pra trás e vai estar ele aí, o segundo. Vou cortar o vídeo de novo, rapaziada. E vou estar trazendo a localização aí do último novistador. Bom, rapaziada. Finalmente aqui, o terceiro novistador. Você vai vir da escada. Vão ter uns inimigos. O padeiro buzinando bem aqui na hora. Você vai matar os inimigos, né? Pra ficar mais fácil. Limpe a área. Antes de você subir essa escada aqui, rapaziada. O novistador vai estar bem ali, ó. Tá? Nesse paredão aqui, ó. Bem aqui em cima, no seu canto esquerdo. Você mata o novistador. Se você quiser pegar a recompensa dele lá embaixo, você pega. Daí é só você chegar no mercante, rapaziada. Que vai estar lá, pedido concluído. Se eu não me engano, é a detetização número 2, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que tenha ajudado aí quem esteja com dificuldade. Mas é isso. Tamo junto. Deixe um like, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.